Tá, mas eu acho que tá tudo certinho. Tá sim, vamo lá. O próximo Zelda que eu irei jogar depois desse, não sei. Pode ser o Link de Depeche. Tá, eu tô naquele momento que eu não lembro o que eu tenho que fazer direito. Que eu nunca lembro direito onde que eu parei. Tá, acho que eu já tô lembrando. Eu tenho que ir pra próxima... Próxima dungeon. Que é a do gelo. Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui. Ah, eu já tenho o Gale Seed. Então tá de boa. Eu uso o L'Oreal, cara. Porque você vale muito. Deixa eu ver se eu tô indo pro lugar certo. Eu tenho que ir pra onde a Jean sumiu. É aqui. Pode ser o Link de Depeche, cara. É porque o Ocarina eu tenho que fazer uma run inteira, né, mano. O Ocarina não dá pra ser... Eu não gosto de fazer run cortada de Ocarina. Beleza. Eu não sei como é que eu uso esse negócio aqui. Se alguém souber e quiser me explicar... Mini Hang Lose aqui, ó. Se alguém souber me explicar como é que eu uso isso aqui... E aparentemente é pra eu upar meus negócios. Mas eu não sei, não. Eu tenho uma run mais pra frente no... No... No 3DS. Eu não sei usar isso. Qual a derivada de arco seno? Sei, velho. Não lembro, mano. Eu ia dizer que é cosseno. Só porque... Sei lá. Não tem uma tabela disso? Pra derivar isso? L'Oreal, né, cara? Você vale muito. Já teve lá o dia todo, mano. Agora vai ter Zeldinha. Opa. Death Jump. Eu vou... Agora eu vou acertar esse pulo. Agora eu vou ser cabeça dura e vou acertar esse pulo. Bicho do inferno. Opa. Olha o fail, minha gente. É Garner que vale muito? Pô, mano. Mas só é você que vale muito. Não, a Smurf ainda não tá 30, cara. Eu já tenho esse negócio? A luva? Não. Próxima danja. Então, vambora. É L'Oreal mesmo. Ô, Nate. Ô, Nate. Bum. Toma. Yeah. Yeah. Ninguém conhece esse jogo, não sabe o que eu uso aquilo. Como que eu upo as armas, mano? Como que eu upo os itens? Fala aí pra mim, galera. Beleza. Ganhei o Outono aqui. Tem... O famoso Outom. Altmo. . 畢no. . . . Eu tenho esse toque de querer voltar por onde eu cheguei, apesar de que eu não preciso, mas eu vou voltar lá. Aonde que é o lugar que eu tenho que usar agora, essa desgraça? Vamos lembrar. Deixa eu abrir o mapa. Aqui não é. Tem um bang. Tem umas coisas pra fazer aqui, mas não é aqui que eu tenho que ir agora. Tem umas coisas pra fazer aqui também. Dá pra pegar um pincel forte. Deixa eu trocar uma ideia com a árvore ali. Só dá uma passada que você vai pra aula, mano. Boa aula aí, cara. Aproveite. Requisito mínimo é ter um computador, cara. Onde que é o cogumelo que eu tenho que tirar do lugar agora pra chegar no templo? Hum... Agora eu domino o outono. Tô pensando onde que é o negócio do outono. O cara que chama Zelda de vadia na minha frente é o cara sem respeito, mano. Pô, você não anotou minhas dicas pra sair do prata, mano? Pô, mano. Pô, Manolo. Só isso que eu vou ganhar aqui umas fadinhas. Tchau. Tá. Vi música que o Smosh fez do Zelda, eu não ouvi. Fala pra mim, árvore onde eu tenho que ir. Só pra eu me lembrar. Valeu. Vai, fala aí. Ai, o last leak in my dream. Não é aqui. Sim, esse aqui é o Zelda. Exatamente. O bom é que, tipo, agora que eu consigo nadar, tem muita coisa que eu posso fazer, tá ligado? Muita coisa mesmo. Só que não é aqui que eu tenho aqui, eu tenho quase certeza. Esse aqui é o Zelda, mano. Esse aqui eu tô jogando com o Zelda. Você nunca jogou com o Zelda? Vocês são uns tontos. Tá jogando aí com o Link, eu jogo com o Zelda. Maus. Eita, caí no buraco. Jesus Cristo. Tá, não é aqui também. Ah... Onde que eu tava? Aqui? Tá. Eu tenho que subir aqui. Vou fazer a mente errada. Valeu, hein, fada. Valeu, hein, fada. Mas eu quero o meu tornado, mano. Aqui. Aqui. Não. 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 Ah, é aqui em cima. Uh, eu acho. Cara, esse momento que você tem que se lembrar de onde você vai é... É tristíssimo, mano. Não. Oh, oh, oh. Oh, apertei o botão errado. Esse aqui. Vamos ver esse aqui em cima. Eu não sei esse aqui. Tem um... É porque o que eu tenho que achar, eu acho que é pra direita disso aqui. É, é, é aqui, é aqui. Aqui. Boa. Deixa eu ver onde tá o negócio que eu tenho que... Tirar. Para. Becil! Deixa eu ver. Ha! Ha! Show de bola. Pfff. Aqui é isso que eu tenho que fazer. Esse é... Primavera. Verão. Outono. Eu odeio ficar... Essas outras coisas. Opa! Esse bicho eu não posso bater nele não. Aqui, achei. Acheiii! Bora. Tô no templo. Tô no templo. Vamos lá. Não me lembro nada desse templo. Tá, já tô lembrando um pouquinho. Pegar isso aqui. Ahn... Eu não me lembro ainda desse templo direito, mas eu sei que é nesse templo que eu vou pegar a luvinha. Nossa, eu passei muito tempo travado nesse templo. Vamos ver se aqui eu vou conseguir fazer um pouco mais rápido. Tava só esperando o bicho sair pra eu descer. Esse... Esse bicho aqui eu tenho que bater nas costas dele. Se não... Não dá dano. Pô... Se eu bater pela frente dele... Eu tenho que... Bater de um jeito que ele caia da plataforma. Se não, só pelas costas eu vou dar dano. Como vocês tão vendo, eu não sou... Não sou tão bom assim. E abrir esse aqui. Beleza. Se não me engano é aqui já que eu vou pegar a luva. Cês tão vendo tão... Negócio que me derruba. Beleza. É o compés. Não serve pra nada. Vamos jogar aqui que eu vou sair lá na porta de novo. Beleza. Ih, não tenho que perder muito tempo. Isso aqui eu vou conseguir empurrar já já. Não é pra cá então. Beleza. Já tô me encontrando aqui. Capa. Capa. Primeiro nesse aqui. Só pra... Sei lá na... Beleza. Foi inútil vir aqui. Beleza. Beleza. Qual foi? Ué. Não tinha que empurrar isso aqui só? Ah, tá. Eu tava sabendo que eu tinha que empurrar esse negócio. Eu não sei o que vai ser esse baú aí, mas eu tenho que pegar. Tem vontade de voltar pro competitivo? Não. Eu acho que é o mapa nesse baú. Então... Felizmente eu tenho que testar e pegar. Aqui tem build pro Link. Cara, espadinha é sempre bom né mano. E aí... Tchau. 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 Obrigado.